Os agentes que fazem mensalmente a leitura do consumo de energia das residências brasileiras vão ajudar no combate ao mosquito Aedes aegypti. Conhecidos como leituristas, esses funcionários serão capacitados e poderão repassar informações de residências suspeitas de conter criadores do mosquito. Além do auxílio à inspeção domiciliar, as companhias de energia também vão enviar mensagens de conscientização para a população. No meu ponto de vista, eu vejo um pneu, uma garrafa com água acumulada, assim, ao inserir esse Código 69, a qual no final do dia, quando eu chegar no escritório, o auxiliar administrativo, ele vai olhar aqui no arquivo e vai ver a casa que foi inspeitada nesse Código 69. A qual ele vai fazer o quê? Vai pegar e vai mandar para a SEB, e a SEB vai chamar a Providência, o Plano de Saúde. Bacana, muito bom. É mais uma maneira de nós tentarmos diminuir essas doenças provenientes de sinosquitos. Acho que o pessoal que anda na rua, que trabalha na rua, conhece tudo, vê tudo, sabe onde estão os fotos. Mais que a gente que fica dentro de casa.